Os máximos passam automaticamente para médios quando a câmara dianteira deteta outros veículos que se aproximem no sentido oposto ao efetuar ultrapassagens ou ao entrar numa localidade. Em seguida, os médios alteram-se novamente para os máximos. Isto é ativado a partir do ecrã multifunção. E ao ligar, os máximos. A CIDADE NO BRASIL